Olá meus amores, tudo bem com vocês lindezas? Começando mais um vídeo aqui no canal, então seja bem-vindo, seja bem-vinda! Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e o seu comentário para eu saber o que você achou do meu vídeo. Eu vou começar esse vlog agora à noite, limpei a geladeira, vou mostrar para vocês e vou fazer um almoço amanhã, então já vou iniciar logo o vlog, né? Já vou começar gravando e mostrando para vocês tudo o que está acontecendo aqui no decorrer do vlog. Então vem me acompanhar, vou preparar o almoço e vou mostrar para vocês os detalhes, então vem comigo, deixa o seu like aí! Estava aqui com quem não quer nada, limpando as coisas e adiantando já o feijão para o almoço amanhã e eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar o meu vlog, gravar o meu vlog. Então eu já comecei a gravar agora, né? Eu vou fazer logo a introdução para ficar mais fácil. Então eu vou começar aqui a gravar, vou mostrar para vocês o que for acontecendo aqui no decorrer do vlog. Então já fica aqui comigo e já dá aquele like especial para a amiga aqui, né? E vamos lá, ao vlog. Eu ganhei bastante alho, eu ganhei uma cesta de fruta e vou mostrar para vocês, eu nem sabia que ia ganhar alho e comprei alho. Comprei alho, então vou aproveitar o alho que eu ganhei para me fazer um cheiro verde, né? Aquele tempero de alho bem gostoso que facilita muito no nosso dia a dia, né? Então eu vou fazer também ele, só que eu acho que não vou fazer ele nesse vídeo, eu vou fazer ele em outro vídeo para não ficar tão grande, né? Porque eu vou fazer já o almoço. Então vamos lá, eu já estou falando demais aqui já. Simbora! Cozinhei feijão para semana, ó. Feijão com aqueles kits de feijoada, sabe? Que a gente compra aqui na bandejinha, olha. Aí esse daqui eu vou temperar, aí dá para semana até ele acabar, deixa na geladeira, já temperadinho. E esse daqui eu não vou temperar não, vou deixar ele assim mesmo e esse aqui eu vou congelar. Comprei, ó, tempero de Ana Maria, paguei R$3,00. E comprei esse pacotinho aqui de alho, ó. Paguei R$5,00. O alho está caro aqui, daí eu aproveitei que tinha esse pacotinho lá e comprei. Aí eu vou limpar aqui, colocar os alhos aqui e temperar o meu alho. Temperar o meu alho, temperar o meu feijão. Ó, já limpei. Agora eu vou colocar esses aqui que eu comprei hoje. Olha que lindo que fica ele cheinho. Caixotezinho. Encheu, ó. Aí eu deixei ele aqui cheinho assim. Olha que bonitinho que fica ele cheinho, ó. Deu para encher. E já coloquei ele aqui. Já coloquei o meu tempero de Ana Maria aqui. Mostra para vocês, ó. Limpei a geladeira. Está limpinha. Limpei tudo. Aqui eu coloquei umas verduras que sobrou. Ainda está boa. Daí a gente vai colocar a fruta e depois eu vou colocar as frutas aqui dentro. Limpei toda ela. Mistura. Limpei aqui o congelador também, ó. Está sem mistura aqui porque eu coloco as minhas misturas aqui. Não gosto de congelar mistura não. Só se eu comprar muito, tipo, para fazer um churrasco e sobrar. Mas não gosto de congelar não. Mistura não. Eu também moro do lado do açougue. O mercado vem bem aqui do lado. Olha as frutas que a gente ganhou do sobrinho do meu esposo. Direto do hortifruti do Davi. Daí eu vou engenharizar. Olha o tanto de alho. Dá para fazer um tempero. Muito bom, hein? Aí eu também limpei a geladeira. Olha, meninas. Já limpei o frango. Tirei toda a parte que eu não queria do frango. De gordura. Tem umas gorduras que é meio mais descuida, sei lá, né? Coloquei vinagre. Na água. E aqui já descasquei o alho que eu vou temperar. O alho que eu vou temperar. Já preparei o meu tempero. Está aqui. As partes que eu tirei do frango, ó. Meu mini triturador, ó. Machiquei todo o alho aqui. Olha, já temperei, ó. Agora eu vou colocar meu molho shoyu. Fica uma delícia. Eu vou gravar essa receitinha depois para o canal, tá? Tá bem temperadinho. Vou lavar minha mão, vou mexer e já volto para mostrar. Agora eu vou deixar ele pegando aqui o tempero. Ó, eu já coloquei o shoyu. Agora eu vou deixar ele pegando o tempero aqui um pouquinho. Marinando. Enquanto eu corto as batatas. Frango já pronto para ir para o forno, ó. Vai ficar muito bom, viu? Fica uma delícia. Eu já coloco assim com as batatas juntas já. Que ela assa, fica bem assadinha. Fica muito gostosa. Agora eu vou colocar no forno já. Meu forno já está pré-aquecido, já. Já fiz a salada. Alface, salsinha, tomate, cebola, limão e pepino. Aí eu vou deixar reservada na geladeira, tampada. Para quando ele chegar eu temperar, para a gente almoçar. Aí eu coloquei aqui as coisas que sobrou. Para colocar na geladeira. Colhi o lixinho daqui da pia. Coloquei aqui para eu jogar fora. Colocar na sacolinha. E agora eu vou fazer um suco de maracujá. Usei três maracujá, ó. Coloquei aqui. Colocar gelo. E fiz o suco de maracujá. O arrozinho está pronto, ó. Feijãozinho com carne seca. E o frango está terminando aqui de assar. Tem que secar essa água, hein. Que é o caldo. Dá um cheiro maravilhoso. Olha que delícia que seca, meninas, ó. Bem assadinho, ó. Terminando de secar uma secadinha. Vamos colocar já no nosso almoço. Por bão de marido. Olha que delícia que ficou o nosso franguinho assado, ó. Uma batatinha. Tostadinha. Uma delícia. Partiu? Aqui, ó. Coloquei as frutas nela. Está limpinha. E abastecida. Aqui é um brigadeiro de colher que eu fiz. E ficou assim. Então, meus amores, esse foi o nosso almoço de domingo. Vou ficando por aqui. Um super beijo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, os seus comentários aí. Pra mim saber que você passou por aqui. Um super beijo e fiquem todos com Deus. Fui! Fui! Um super beijo e fiquem todos com Deus. Legenda Adriana Zanotto